Jangadas ao mar, jangadas ao mar, pra buscar lagosta. Gente, que emoção ver hoje o ruizinho, o ruinzinho, o falcão bonitinho, companheirinho, né? Velhinho. Você vê que a velhice necessariamente não traz sabedoria, não é mesmo? Não é meu caso. Bom, o negócio é o seguinte, o ruinzinho, o falcão hoje, admitiu lá na CPMI das fake news que o PT fez mesmo disparos. Mas ele só falou isso depois que o chefe do Hans Riefer declarou que de fato eles fizeram disparos pro Haddad e pro Meirelles, me parece. Aí depois que o chefe do Hans, porque até então o Hans tava mentindo, aí o chefe do Hans falou não, nós fizemos mesmo. Aí o ruinzinho, ele foi com papel lá, papel na mão de companheiro, papel aceita tudo, né? Aí ele falou assim, de fato nós fizemos mesmo, nós fizemos uma no dia tal, uma no dia tal e outra no dia tal. Quando o PT fala que fez três, no mínimo ele fez 33, 64 ou 365 dias de disparo. No mínimo, porque é a mesma turma que fala que não roubou nada. Não é? Ah, então agora já fizeram três. Aí você multiplica pela mentira deles, que deve ter dado o ano inteiro, 365 dias de disparo. Mas que eles precisavam, a todo custo, não é? Provar que era o Bolsonaro. E pra isso chamaram a Patricinha. E a Patricinha falou que o disparo era o Bolsonaro. Mas não era, ela tá acompanheirada. Ou seja, a Patricinha já mentiu. Então, entendeu? Agora eu gostei do depoimento do Hans do Ministério Público Federal em 2018. Quando a Pátria queria porque queria ir na casa dele. Ele falou, minha mãe vai chegar. Sabe aquela coisa de adolescente bonitinho? Bonitinho, né? Claro que fez. Mas é lógico que fez. Porque quem tá mudando a versão agora não é o Hans. É a acompanheirada. É a turma da Patricinha. Entendeu? Por isso que eu acredito nele. Não só pelo jeito dele falar. Porque você não acredita no jeito que companheiro fala, né? Porque é claro que fizeram 365 disparos. Mas é lógico que fizeram. Porque dinheiro pra acompanheirada não é problema. Até hoje. É a mesma grana roubada que financia a Carta Capital. Que financia o Brasil 247. Que financia agências de esquerda. Falaram... Você trabalhou em uma agência de esquerda? Jura? E vocês vêm de onde? Ah, vivinha. A gente é oriundo, né? Tudo da folha. Ah, você tem alguma fatura pra apresentar por acaso? Não, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá. Então agora já acabou a discussão sobre isso. Ou seja, o PT fez disparo. Declarado por eles. Não o Bolsonaro. Tá? Então agora fiquem só com a coisa de vocês. Aliás, tem um negócio no Twitter. É muito legal. Vocês que se doeram tanto. Ai, eu estou me doendo. Pela minha tia. Pela minha cunhada. Pela minha irmã. Pela do Bolsonaro. Sei. Quando o Lula chamou todo mundo de... A mulherada de grelo duro. Vocês eram nascendo de quê? De chocadeira? Aí vocês não ficaram preocupados com mamãezinha? Aí não. Pra cima de mim. Agora o Luciano Huck uma vez foi entrevistar a Sandy. Ele sempre Huckzinho, Narina, Jessinho. Amigo do artista. Aí ele brincava e ele falava assim. Ai, você tem dado muita mamada. Quando ela tinha sido filha. Você tem dado muita mamada por dia. Imagina se é o Bolsonaro. Ela sombra a rua com a bandeira. Ai, que nojo. Tem esse vídeo aí. Tem esse vídeo. Procuram no Hulk. Perguntando se a Sandy deu muita mamada. Que nem a outra que deu um furo. Amo, amo. Sou fã do veinho. No livro da Japa. No livro da... Da japonesa. Lá, como é que ela chama? Que era da Folha. Thaís Oiyama. Que era da Veja, né? Não sei se foi da Folha. É, Thaís é da Folha também. Eles estão em equipe, né? No livro lá da Japa. Ele fala que o Bolsonaro chamava o Heleno de veinho. Mas eu sou com o veinho e não abro. O servidor chegou e chamou o Nho-Nho. Falou do Congresso. Falou o Congresso tá chantageando. Foda-se o Congresso. Eu adoro, veinho. Eu adoro. E quero chegar naquela idade. Porque naquela idade a gente já tem imputável. Entendeu? Hoje eu completei 57 aninhos. Uma criança. Olha que pele. Mas eu vou chegar lá. Eu vou. Imagina. Eu hei de chegar lá. E muitos de vocês também. Gente, é isso. Então eu amei. Graças a Deus tá tudo esclarecido. Ai. Jancadas a mar. Pra buscar a lagusta.